Esparma, octagésima, portava, audiência autóbica, 21 de outubro de 2013, plenário de outono e viola. Quero convidar para compor a mesa, inicialmente, o irmão da Madre Maurina, para que ele seja o primeiro nosso convidado para compor a mesa. Manoel Borges da Silpeira. Prade Dominicano, companheiro de João Xerri. Obrigado, Manoel, por você ter vindo. Muito obrigado mesmo. Em seguida, eu queria convidar as nossas duas convidadas de hoje, a Áurea Moretti, companheira de prisão da Madre Maurina, e a Matilde Leone, nossa companheira, escritora, tão importante nessa trajetória da Madre Maurina, Matilde Leone. Para ficar ao lado da Matilde Leone, nada mais, nada menos que a melhor resenha sobre o livro a grande companheira de jornalista, Laura Greenwald. Queria também convidar para a mesa a Denise Assis, para ficar ao lado da Laura Moretti, a Denise, que escreveu o livro Imaculada, Imaculada, que veio do Rio de Janeiro, se propôs, o Frei João Xerri fez o convite e ela veio em seguida. Queria pedir para o Padilha, vir para a mesa, cadê o Padilha? Anivaldo Padilha, não é qualquer um, pensa que a pessoa pergunta agora, é o pai ou o filho? É o meu pai. O pai do filho. Anivaldo. Anivaldo. Bom, nós vamos dar início, agradecendo a sua presença. É dispensável dizer a importância dessa audiência, construída o que foi com tanto carinho, com a transmissão de João Xerri e várias companheiras. Então, hoje, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo é muito importante, que essa audiência seja realizada. Bom, a do senhor Liz, a sua companheira, irmã de Djalma, preso com a Mar de Maurílio, no mesmo processo, do senhor Liz, lá de São João Quindabar, companheira que desfez com a presença em França. Então, comece. Eu vou ler um trecho do livro do Isaías Almada, que também é ex-preso político, foi meu companheiro do Teatro de Arena, hoje é um dramaturgo, um diretor, e ele escreveu um livro, uma ficção, claro, sobre a prisão da Madre Maurina, que se chama Sucursal do Inferno. Interlúdio, 1969. Sem tirar o olho da prisioneira, o delegado Olegário Matoso pegou o telefone e discou apressadamente para determinado número na capital. A freira já não desafiava como a cinco minutos e procurava ajeitar na cabeça o véu que fora ao chão com a violência do tapa recebido. — Alô, delegado Vandercim Moraes, é Matoso aqui de Capinas. — Como vai, delegado? Tudo em cima por aí? — Que bom, que bom. — Lembranças à esposa. — Certo, certo. — Obrigado, delegado. Estou aqui com aquela encomenda religiosa que o senhor pediu. — Como? — Isso, essa mesmo. Ainda não verifiquei tudo o que ela vale, mas me parece feita de material resistente, o que pode ser de bastante utilidade, quem sabe. Só queria saber se o senhor precisa dela com urgência ou se ela pode esperar uns dias por aqui antes de ser entregue aí em São Paulo. Gostaria de examinar com mais cuidado. Sabe como é. Saber se é mesmo genuína ou é de material falsificado. Não gosto de surpresas de última hora. A irmã Isabel dividiu-se entre a comiseração por reconhecer o primarismo daquela linguagem cifrada tão idiota e a angústia e o temor ao perceber naquelas palavras a ameaça de ter de ficar detida por mais algumas horas ou mesmo dias. fechou os olhos e elevou o seu pensamento a Deus. Ele, com certeza, se encarregaria de lhe evitar o pior. E tocou com suavidade os cabelos castanhos da freira, finos e agora desalinhados, sendo repelido com o movimento brusco da prisioneira que tentou levantar-se, mas foi contida pelas mãos fortes e pela brutalidade do policial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmã, ajoelhe-se. Fique a senhora sabendo que ninguém vai tirá-la daqui tão cedo, irmã. Isto aqui é a porta da entrada para o inferno. A senhora está em minhas mãos e de agora em diante. Vai ser como o Tiago gosta. E, para começar, vai dizer todos os nomes que eu quero de estudantes, de padres, de outras freiras, de professores, de todos esses comunistas, filhos da puta aqui da cidade e da região. Um por um. A quem a senhora presta contas, hein? Quais são os seus contatos? Ainda está para nascer aqui em Campinas o desgraçado que vai me enfrentar dentro dessa delegacia. A senhora vai dizer até o nome do soldado que esturcou o Cristo com a lança cheia de fel. Juro pela alma da minha mãe. A senhora sabe latim, irmã? Hein? Não duco. Duco é o meu lema. Não gosto de ser conduzido, manipulado. Sabe ou não sabe? Deve ter uma noção, é claro. Assim como eu, que me formei em Direito. Estudou em Colégio Católico, é claro. Não gosto de ser conduzido, manipulado. Portanto, é mais do que natural que saiba alguma coisa de latim. Eu é que conduzco. Vamos fazer um testezinho? Hum? Que tal? Com os olhos fechados, a irmã Isabel começou a rezar em silêncio. Procurando afastar-se daquele pesadelo que se abateu sem mais nem menos sobre o seu corpo e a sua alma naquela manhã. O coração acelerou, a dor de cabeça foi surgindo à medida que a mão do delegado forçava a sua cabeça. No seu desespero em se transportar espiritualmente para bem longe daquela situação, a irmã Isabel ignorou a pergunta feita. Foi como se não a tivesse escutado. Ouvia a voz do delegado como se ela, a voz, ecoasse à distância e nada daquilo estivesse acontecendo. Confundava-se visceralmente com o que supunha ser uma situação surrealista. Começou a suar e a sentir dores na boca do estômago, tentando desensilhar-se do volume abjeto apertado contra o seu rosto. Vem, resenha. Agora, a Carmen, na casa de Souza em Delfim, resenha de Porto. Carmen, uma das crianças atingidas pela repressão na prisão da sua mãe, doutora Elzeira, vai fazer uma introdução para que a gente dê início à nossa sessão. Carmen. 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 hã? Ô Vídeo! Oi, gente! Antes, eu queria fazer um esclarecimento, antes de você começar a abordar, de todos. obrigado pela presença, é que esse vídeo foi feito com outra finalidade, foi feito para uma feira do livro, para um café filosófico, então vocês vão aí, não sei como é que está a minha apresentação, como é que tem um logotipo assim da feira do livro e é meio improvisado ter trazido para cá esse vídeo. Para quem sabe, a Matilde foi a autora do livro sobre a repressão, o autônomo de Maurena Borges e é sobre esse livro que ela vai falar e esse vídeo é o que descende a apresentação do livro e um pouco da Maurena. A irmã Maurena Borges da Silveira foi a única feira do Brasil a ser presa e torturada durante o regime militar. Ela está inserida em um contexto que é preciso lembrar para não se repetir, uma época de dor e sofrimento, de boas camadas e pensamentos imprimidos. O Brasil influenciou um regime imposto pelos militares depois do golpe de 1964, um golpe que começou a ser gerado bem antes com a denúncia de Jânio Quadros quando o popular assumiu a presidência da República. A história é conhecida, mas é preciso resgatar alguns fatos para chegar a irmã Maurena. Insatisfeitos com a política de João Lula, temendo que o Brasil adotasse um regime comunista, um ajuntamento militar depôs João Lula e impôs o regime de força, assumiu o Marechal Castelo Branco prometendo devolver o país a um presidente civil. Mas não foi o que aconteceu e o Brasil passou mais de 20 anos só com muitos militares. Depois de Castelo Branco, assumiu o Costa Silva. Depois o mais temido, Emílio Garasta dos Médios. Então vira Mestre Gayser e depois o general João Batista Figueiredo. Mas nada foi tão linear assim como parece. Os brasileiros insatisfeitos com o regime, com a falta de liberdade, com as prisões, os ensinos, a censura e a violência foram para grupos, movimentos de resistência em várias partes do país, geralmente compostos por estudantes, mas com a presença de outros centros como camponeses, operários e até religiosos para confrontar o Estado. Foi quando se intensificou a mais imperiosa página de Nossa Senhora, a tortura, as montes e os desaparecimentos. Em Ribeirão Preto não foi diferente. Em esse contexto que conversa a história da irmã do Maurinho Aboges da Sorveira, que chegou a Ribeirão Preto, quase no final da década de 1960, para dirigir o alfabeto da Vila Tibério, o mar de Santana. Ela foi em março de 2011, com o seu emprego que ele sentiu a função de cidades. É sobre ela que eu vou nos falar uma imedição de ideias. Eu fui convidada aqui para falar sobre o livro Sombras da Repressão, que conta um pouco da história da Madre Maurina Borges da Sorveira. Eu digo um pouco da história, porque se a história tivesse sido contada, nós não estaríamos hoje aqui, não existiria uma comissão da verdade para investigar o que aconteceu nesse período. Então, todas as histórias que foram contadas, ou tentamos contar até agora, elas são apenas um ponto de partida para que se conheça mais a fundo e talvez a gente não conheça tão cedo. Esse livro foi lançado em 1999. Eu comecei a fazer a pesquisa em 1985. E nessa época havia uma dificuldade muito grande de informação. não havia internet, para se chegar aos arquivos era muito complicado, as pessoas tinham muito medo de falar. E está aqui uma pessoa que faz parte desse livro também, que é a personagem, que é a Áurea Moretti. E ela pode confirmar essa dificuldade que havia, porque as pessoas tinham muito medo de falar, achando que o jornalista fosse, estivesse, na verdade, fizesse parte do DOB, estivesse investigando. Havia um medo, ainda em 1985 e talvez muitos anos depois, pairando sobre qualquer tipo de pergunta. E, então, foi um, eu demorei muito tempo para chegar a esse livro, a chegar a algumas informações necessárias. Artilde, então, você foi a primeira jornalista que procurou a gente, que pesquisou, e como você falou, numa época de perigo. Hoje eu estava pensando nisso. É isso mesmo, é que era uma dificuldade muito grande para conseguir informações, e principalmente que as pessoas falassem, porque tinham medo de denunciar. O prefeito de Irmação, o que falou foi a Áurea Moretti, que foi a Áurea Moretti, que é uma dificuldade. Sim, a Áurea tem razão, foi muito complicado, e as pessoas que, por exemplo, o meu foco era Irmã Maurina. Irmã Maurina, ela estava no México, na época, e voltou depois, e eu não sabia que ela estava no Brasil, porque a igreja, os religiosos, não posso dizer exatamente quem, mas formaram assim um cerco muito grande em torno dela, um verniz muito duro de se rasgar, para poder encontrar, falar com a Irmã Maurina. Então, foi uma dificuldade. Quando eu estava prestes a chegar nela, eu encontrava uma barreira, e eu só fui chegar à Irmã Maurina com a ajuda do irmão dela, que está aqui, nessa mesa, que um dia eu pesquisando, eu falei, tenho que chegar nela onde, onde, como? Cheguei no freio, no freio Manuel, e em juiz de fora, consegui o endereço dele, telefonei, conversamos, e ele me disse, olha, ela não vai falar, ela não pode falar, ela não quer falar. Aí, eu pedi, olha, por favor, ligue para ela, eu só quero conhecê-la, eu quero, se ela não quiser responder nada, ela não vai responder, mas eu preciso conhecê-la, estar com ela. Então, ele falou com ela, ficou naquela coisa dele, telefona para ela, eu telefono para ele, até que ela concordou, ela estava em Conceição das Alagoas, se recuperando de uma cirurgia, em Minas Gerais, na casa dos pais da mãe dela, e ela me recebeu e disse de antemão, já de cara, olha, eu não vou poder falar nada, e nós ficamos lá muito tempo lá em silêncio, uma olhando para a outra, até que ela decidiu falar. Ela falou, eu não posso falar, e de repente ela disse, não, pode ligar o gravador, e nós tivemos a primeira entrevista, o primeiro contato. Uma coisa que eu queria, assim, colocar é que, quando eu fui procurar a irmã Maurina, eu não fazia ideia de que outras pessoas, outros grupos de verão preto tivessem sofrido tanta crueldade, tanta tortura como esses jovens sofreram. Então, eu decidi que eu tinha que, mais adiante, conversar com outras pessoas e com os torturadores, inclusive, esse é um ponto que eu consegui, para o meu livro, de entrevistar os delegados da época, um militar, lá de Ribeirão Preto. Enfim, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, se eu vou ficar aqui fazendo, falando. Então, eu demorei, assim, uns dois anos para chegar na irmã Maurina, muito tempo. O primeiro contato que eu tinha, quando eu soube que ela estava aqui em São Paulo, num colégio religioso aqui em São Paulo, eu fui até lá e marquei com ela, consegui falar com ela por telefone. Quando eu cheguei, eu fui imediatamente para lá, quando eu consegui falar com ela, quando eu cheguei, quem me recebeu já foi uma outra pessoa, dizendo, ela não pode falar, ela está doente e sempre tinha um problema muito grande. E tem um ponto que eu gostaria de colocar aqui, eu não sei se é muito elegante na minha parte, mas eu tenho as minhas dúvidas de que ela tenha tido um apoio, um grande apoio da Igreja Católica. Pelas entrevistas que eu fiz, pelas pessoas que conviveram com ela, as pessoas que estiveram presas com ela, e o Frei Felício, que era o arcebispo da época, ele excomungou os delegados que a torturaram, mas ele só tomou essa posição, essa postura, depois que os padres começaram de ser presos, ela ficou um bom tempo lá em Ribeirão Preto, praticamente isolada. Depois também teve o fato de ela ter sido trocada no sequestro do cônsul japonês. Então, aquilo também eu senti assim, até hoje não está respondido para mim, quando eu digo que o livro é um ponto de partida, essas coisas não estão respondidas. Por que irmã Maurina foi, por que o nome dela foi colocado na lista das pessoas que seriam levadas para o México, dos presos políticos, sendo que ela não tinha grande importância no esquema do que os militares chamavam de terror da época, de o esquema do terrorismo, que era chamado. A Mátria Maurina, todos sabiam, mesmo os que a torturaram barbaramente, que ela era completamente inocente, que ela não fazia parte de absolutamente nenhum grupo. Então, essas questões, elas ficaram no ar. Por que? Eu procurei o Ladislau Dalgor, que foi um dos integrantes, que fez a lista dos presos políticos que seriam, e ele me respondeu simplesmente, eu não sei se ele está aqui presente, ele me deu uma resposta que piorou para a minha situação, o que ele disse, eu não lembro, como se ele fizesse um sequestro por dia, como se o sequestro fosse uma rotina. Então, ele não conseguiu me responder por que a irmã Maurina estava naquela lista. Sendo que ela escreveu uma carta, tem uma carta dela pedindo para ficar no Brasil, ela não queria ir para o México. E ela, me parece que ela foi forçada aí, né? O que eu senti, assim, que ela foi forçada, que o Dom Paulo Evaristo Arnes disse para ela, vai, vai ser melhor e tal. Então, são essas coisas que ficaram. Aliás, o Dom Paulo Evaristo Arnes nunca me recebeu, eu tentei falar com ele várias vezes também sobre a irmã Maurina e nunca me recebeu. Então, eu acho que a irmã Maurina, ela foi, não sei se a palavra sacrificada é uma palavra muito forte, mas eu no momento não estou achando outra palavra, mas que ela foi sacrificada duas vezes, né? Quando ela foi exilada, ela ficou 15 anos fora do Brasil, 15 anos longe do mundo dela, dos amigos, da família, né? Eu acho que foi um castigo muito grande isso para ela. E tem uma outra história também que ela me contou, que quando ela estava no México, logo depois que ela chegou, e que ela, ela disse que não entendeu até o, ela não tinha entendido até então o que acontecer, que ela, ela teve, ela sofreu um acidente lá no México. Ela estava dentro de um ônibus e, de repente, ela se viu como que empurrada para fora do ônibus e caiu na rua. Quando ela acordou, ela estava no hospital, cercada por outras freiras, e ela não sabe realmente o que aconteceu. E eu considero, assim, que a história da irmã Maurina, por mais que a gente busque, rebusque e tem muitas coisas escondidas, tem muita coisa por trás, tem muita... Há muita coisa para se revelar no índice. Sobre esse grupo de Ribeirão Preto, né? Eu não sei, para quem não conhece a história da irmã Maurina, ela chegou a Ribeirão Preto no final da década de 60, para ser diretora do Lar Santana. Lar Santana, em Ribeirão Preto, era um orfanato. E lá no Lar Santana já havia um grupo de rapazes ligados à igreja católica que frequentava, frequentava e usava uma sala lá do Lar Santana para reuniões. E ela continuou, ela não tirou essa sala. Na verdade, dentro desse grupo havia pessoas de um outro grupo que faziam parte da Frente Armada de Libertação Nacional, que era um grupo revolucionário. Quando eles foram presos, começaram a ser presos, a Madre Maurina, ela foi procurar saber, então, o que que eles guardavam naquela sala. Começou a ficar super preocupada. E ela viu que havia um material comprometedor ali. nome de pessoas que, na verdade, não que estivessem envolvidas com nada, mas que ajudavam a fazer o jornalzinho deles. Coisas simples. E havia uma lista com o nome das pessoas, havia muito material ali. E ela resolveu, então, queimar. Chamou um caseiro, o caseiro do Lar Santana, para queimar esse material no quintal. Fez um buraco e queimou. Quando ela foi, o nome dela foi citado durante a tortura das outras pessoas que foram presas, falaram, então, onde é que estão os papais, onde é que está isso, onde é que está o Lar Santana. E eles foram, a polícia foi para lá e não encontrou material nenhum. Então, tem situações até assim, não sei o que, eles eram citadas. Mas, por exemplo, ela colocou o material, na simplicidade dela, havia uma pasta, onde havia uns papéis dentro, que o caseiro falou assim, nossa, mas essa pasta é tão boa. Eu não posso ficar com ela. Ela pode, entendeu a pasta, uma maleta para ele. E quando a polícia chegou, o caseiro estava saindo do trabalho por um portão com a maleta na mão, exatamente aquela maleta que foi, que a polícia estava procurando. Quer dizer, reuniram provas contra ela com um dos torturadores, minha conversa foi essa. que foi uma grande ironia, é que a pessoa mais inocente na história, existia um número de provas muito grandes contra ela. E a que eles mais tinham, ela queimou o material, ela deixou usar a sala, ela protegeu as pessoas que estavam envolvidas. Então, esse foi o grande crime da Irmã Maurina, foi ter queimado aquele material. Qual foi o crime da Irmã Maurina? Queimar o material encontrado na sala, que os jovens ocupavam na época. Outro ponto, para mim, que eu acredito, eu vi como falta de apoio dos seus pares, foi que quando o delegado foi até o Lar Santana para prendê-la, ela não estava lá, ela estava numa reunião no Colégio Auxiliadora, que fica no centro da cidade, com outros padres, com o padre Angélico Zandalo Bernardino e o bispo da cidade. Ela recebeu um telefonema do Lar Santana, do delegado, Salim Nicolau Minan, dizendo, a senhora venha para cá imediatamente. Então, ela disse para os padres que estavam lá, eu vou ser presa, me ajudem. E, se ela me disse, o que aconteceu? Ela foi sozinha do Colégio Auxiliadora até o Lar Santana, que é um pouquinho longe. Sem uma companhia, sem nada, quer dizer, ninguém potenciou nada que pudesse, assim, ajudá-la, entende-la, ela foi absolutamente só e foi presa, ela nem chegou a entrar no Lar Santana. Dali ela foi para a delegacia e jamais voltou ao Lar Santana, nunca mais voltou. Então, eu me pergunto, o fato de o bispo ter excomungado os dois delegados, que na verdade é um ato simbólico, excomungar os delegados, isso significou o apoio da igreja? Eu não vejo assim, eu não vejo assim. O fato dela ter sido estuprada dentro da cadeia é ainda uma questão que não tem, assim, uma resposta concreta. Por tudo que ela me disse, da forma como ela me relatou o que um militar chamado Dalmo Lúcio Muniz Cirilo, e a companheira de cela dela, Aura Moretti, também me disse que ela foi retirada da cela e demorou muito, voltou muito tarde, transtornada, completamente transtornada. Isso depois, quando a Aura Moretti, eu gostaria que ela falasse sobre isso. Ah, mas isso acontecia com todos, era comum? Não, não era, não é isso, não vejo assim. Eu vejo como uma dupla crueldade, uma extrema crueldade, em função do fato de ela ser uma freira, quer dizer, ela foi atingida dentro dos seus valores religiosos, morais, todos foram atingidos, mas ela foi atingida com tanta perversidade, né? Que é muito difícil, assim, passar isso em branco, passar isso em branco. Ela praticamente, ela não teve coragem de dizer, eu fui violentada. Por quê? Porque é muito difícil, eu acho, para qualquer mulher dizer isso, ainda mais para uma religiosa. Qualquer mulher assumir isso, que foi estuprada, é muito difícil, até hoje. São raras as mulheres que procuram uma delegacia para denunciar o estupro. Imagina uma freira. E quando eu perguntei para o delegado, para o delegado Renato Ribeiro Soares, ela foi, ele pensou, pensou, não confirmou, mas disse, havia condições para isso. Havia condições para isso. Agora, quanto ao grupo, né, lá de Ribeirão Preto, que também várias pessoas foram presas, torturadas, eu trouxe aqui um documento, também amarelado, que por um tempo, eu não vou ler, porque é inteiro, claro, porque é muito longo, trata-se de um discurso que foi feito pelo delegado Salim Nicolau Mina, na Escola Superior de Guerra para os estagiários da Escola Superior de Guerra em 1970. Então, ele fez uma análise aqui, uma análise psicológica das pessoas que pretendiam voltar ao regime democrático. Então, eu vou ler só alguns trechos aqui, por exemplo, ele considera, nesse trabalho de repressão, não nos podíamos ater e nos prender à etiologia da anormalidade e sim combatê-la, cumprindo com as determinações que se nos impunham por forças do nosso cargo para um rápido processamento de inquérito policial. Mas, nos contatos que passaram a ser, podíamos aferir melhor os tipos com que passamos a ter relacionamento. Ativistas, distribuídos entre estudantes frustrados e urícolas ignorantes e outros. Oportunistas, que manifestavam a sua simpatia oculta através de contribuições e apoio moral velado, sem, no entanto, romper seus laços com a situação dominante, sendo que, pelos seus jornais, proclamavam-se contra a violência, mas justificavam quando não incensavam os heróis dos atos teoristas. Aqui, mais para baixo, ele chega até a citar Freud. Para o Estado e para o equilíbrio social, são estes elementos perigosos e necessitam ser afastados e recuperados, como qualquer criminoso comum. A sua estrutura psicanalítica se aproxima, até, dos criminosos passionais. Considero que, segundo Freud, o Estado tem, para o indivíduo, significação análoga à sua autoridade poterna, para o menino. Que o delito político representa a ação agressiva contra a existência ou autoridade do Estado, teremos como conclusão, no delito político, a dinâmica do complexo de ético. Assim sendo, a raiz afetiva ou emocional dos delitos políticos, segundo a psicanálise, se encontram na especial situação edipiana do autor, em que o poder de pai, igual ao Estado, precisa ser destruído pela ação revolucionária, para que a pátria, igual a mãe, seja possuída ou conquistada. A expectativa do sofrimento, da pena e da prisão, é subjetivamente superestimada, porque produz elevada satisfação narcisista. Então, por aqui, se vê como, esse daqui era um delegado intelectual, que fez uma análise dos combatentes, pela ótica psicanalítica, inclusive. Esse foi o delegado que prendeu a irmã Maurina. Agora, eu acho que, nesse percorrer de buscar a história da irmã Maurina, eu fui encontrando as pequenas histórias, as histórias entre as histórias, são as entrelinhas da história. Como no caso de um Paulo Cacilo, o tenente Paulo Cacilo, que ele foi tido como um torturador, ele foi citado como torturador, a entrevista que eu fiz com ele, eu demorei um ano e meio para entrevistá-lo, porque quando eu procurei, ele disse, eu não posso falar, porque eu estou na ativa. Quando o senhor se aposenta? Daqui a um ano e meio. Então, um ano e meio depois, eu voltei e fizemos a entrevista. E a entrevista foi feita na casa dele, e a mulher dele, a esposa dele, pediu para assistir, para ouvir a entrevista. E ele disse, não, eu não quero. Aí ela se dirigiu a mim e falou, sim, você se importa? Eu fui absolutamente não. Ela disse, porque eu jamais soube o que aconteceu. Ele jamais comentou nada comigo. Isso, para mim, é um mistério. Então, a gente vê como tudo foi feito de uma forma tão subterrânea, que nem os próprios familiares sabiam quem eram aquelas pessoas, quem eram aqueles torturadores, o que eles faziam. E assim foi, em diversas situações, quando eu digo que é um ponto de partida esse livro, eu acho que quando a gente conta as outras histórias envolvidas na grande história, a gente tem uma dimensão maior, uma dimensão maior do que foi esse período aqui no Brasil. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu vou localizar o raciocínio de cada um, vou fazer o seguinte, agora eu vou pedir para a Laura Greenhal, que foi lá, depois a Laura Moretti, que veio agora pouco liberão, chegou agora de ônibus, Então, eu queria pedir para a Laura Greenhal fazer o seguinte, a palavra. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Adriana Tirouco. Eu não sabia que eu ia compor a mesa, então eu vou fazer alguns comentários e vou passar a palavra para as pessoas que estão mais preparadas e que tenham o que a dizer. Eu tenho aqui a dizer um pouco, contar a história de uma reportagem. Eu sou jornalista, já vai quase para 40 anos nessa munição, e nos anos 90 eu fui convidada para fazer parte da primeira equipe da revista Época. A editora Globo estava lançando uma revista aqui com a missão de competir com a Veja. E nessa revista eu era editora de sociedade. Então, a editoria de sociedade pegava várias rubricas. Então, a religião era da nossa editoria, família, enfim, vários temas. E não tinha direitos humanos. Isso não existia naquele momento. Não existia rubrica direitos humanos. Era um momento em que não se podia muito ainda tocar nessas questões. Aí, eu soube de Madre Maurina pelo Frei João. Paralelamente, o Frei João é meu amigo de décadas, né, Frei João? Paralelamente, eu fiz alguns trabalhos com o Frei João, com o Lília Azevedo, no grupo Solidário São Domingos, que eu vejo aqui várias pessoas que fizeram parte desse trabalho. Fizemos algumas ações pelo Timor, por Chiapas. E a primeira vez quem me trouxe a história de Madre Maurina foi o Frei João. E depois falaria do lançamento do livro da Matilde. E ali eu senti que era um caso especial. Por mais que eu tivesse proximidade com vários outros casos de abusos flagrantes de direitos humanos e tortura nesses anos todos, ali eu senti que era um caso, de fato, especial. Pelos componentes que aquilo tinha. Tratava-se de um segredo muito bem guardado na igreja. A igreja não gostava de tocar, no caso da Madre Maurina. E eu fui com orientação ali do Frei João, tateando um pouco esse tema, sabendo que era um tema muito delicado, pelos contornos da história, por aquilo que a história ainda não contava. E aí eu propus uma reunião de pauta da época. Eu me lembro que o meu diretor de redação, na época, ele falou, inclusive, mas uma freirinha, como pode ter passado? Então, eu consegui fazer com que a pauta emplacasse, vamos dizer assim, na revista, pelo fato de ser uma freirinha, indefesa, essa coisa toda. E aí fomos atrás da história, fomos atrás da Matilde, fomos atrás da Madre Maurina, fomos atrás de várias fontes. Eu havia, anos antes, também feito uma entrevista grande com a Inês Etienne para a revista Atenção, que não existe mais. E ali também eu trazia, na época que eu estava preparando o texto da Madre Maurina, eu trazia todo o depoimento da Inês Etienne, anos atrás, o que ela passou na Casa de Metrópolis. Enfim, aí nós fomos montando a história o tempo todo. E quando eu digo nós, inclusive, eu quero deixar bem clara essa matéria, eu fiz com a Andréia Barros. Eu não sabia que eu ia compor a mesa, senão eu ia trazer a Andréia aqui. A Andréia hoje não está mais no jornalismo, ela migrou para a área de livros, mas ela era repórter da minha equipe. Então, nós dividimos a Andréia, eu fui atrás de algumas fontes, eu fui atrás de outras. E tanto eu quanto a Andréia me lembro do fechamento, na madrugada desse texto, o que nós tínhamos de muita preocupação na cabeça era não passar, era contar a história tal como a gente vinha trazendo da principal fonte, da Matilde, de todos os depoimentos, sem cair no sensacionalismo, o que seria muito fácil fazer uma matéria mais sensacionalista em torno da Madre Maurina. Eu concordo com a colocação da Matilde, porque também esse tema me traz muito a questão das religiosas mulheres. Eu estudei o tempo todo com as irmãs de São José, e eu me lembro assim do quão difícil era a opção dessas mulheres religiosas pela atuação política. E no caso ainda da Madre Maurina, em que ela foi usada. Ela foi usada, ela foi incriminada e foi abusada brutalmente. Então, eu acho que é uma história ainda em trânsito. Acho que é um caso ainda a ser revisto, a ser retomado, e vai elucidar, inclusive, muito dessa questão difícil ainda, que é a presença da mulher em uma instituição como a igreja. Então, é isso e muito obrigada pelo convite. Eu queria reconhecer com a Comissão Nacional da Brinária, que essa reunião está sendo gravada em áudio e vídeo, e está totalmente disponível por aí. Eu queria pedir para o Feijão, que é uma figura tão linda, é impossível fazer essa audiência, para você e você, pelo menos, ter seitadinho aqui na mesa com você. Porque é isso e que é o que está a Gal建ina? Eu queria trazer essa audiência aqui na mesa com você. Nós estamos precisando. Tanto Deusda, senhora, eu falo assim. O Delízio que agora você só faz... O que acontece? Então, o seguinte, Alde Moretti, fui presa dentro da minha casa, arrebentaram com tudo que tinha para ver se achava arma, mas não tinha nenhuma, porque a minha beleta, o Vanderlei, tinha levado os de antes, porque eles me faziam massa. Mas me levaram para o quartel e lá foi dia e noite, tortura, ameaça, até que chega a hora do pau de arara, do espancamento até desmaiar, eu menstruada falando com o Lamano, o delegado Lamano, que eu preciso de um móveis, ele me agarrou para os cabelos, saiu me arrastando lá no meio do local onde os soldados dormiam e aí me levou para uma sala pequena um monte de móveis e me espancava, e me espancava, e me tacava no chão e pulava em cima de mim e tem, assim, uma vértebra, né, que chegou a trincar e, como louco, sem nem perguntar nada, sem nem perguntar nada, e era mais ou menos assim que eles tratavam nós, trouxeram a gente para a Operação Bandeirantes, gente, que não existia, não existia a Operação Bandeirantes, mas estava funcionando e ficamos numa salinha, oito mulheres junto num quartinho e cada hora era uma, e eu lembro que eu inaugurei na UBAM uma palmatória, que era um torturador, falou que era o pau santo, aquele que faz falar, né, e me bateu e falou, você é a madrinha dele, muito obrigado, né, e a gente, também as mulheres, né, cada hora em uma, fica indo gente sem parar e a gente nem tinha onde deitar, eram duas deitadas, quatro em pé, né, e duas sentadas, em pé na grade, que dava pra fora, porque não era janela que era, como em muitos lugares que nós passamos, não tinha vidro nem nada, e como era o pessoal de São Paulo que conhecia os que estavam caindo, a gente estava chegando ao interior, né, então, assim, hoje, hoje, dia e noite, sem ter limite, sem nenhum respeito, e pelo contrário, tripodiando em cima da nossa condição de mulher, muitos abusando, muitos agredindo, né, assim, e falava o seguinte pra gente, mulher, olha, presta bem atenção vocês, viu, mulher é pra transar com o marido, pra crer nos filhos e ser dona de casa, o que que vocês estão fazendo na política? e aí é que eles batiam em nós mesmo pra valer, né, então, era uma coisa que não tinha limite, não tinha, né, nem como a gente se defender, e aí nós fomos pra Urbana, depois passando pelo Dobbs, voltamos pra Ribeirão, quando voltou, aí, aí foi, assim, o absurdo, o absurdo, dia e noite, o quartel de Ribeirão, tava cheio, inclusive, com muita gente que era inocente, que recebia um jornal, e outros que realmente estavam participando, né, e foi, assim, com a nossa chegada, a chegada não, é o seguinte, eles trouxeram nós de volta, porque diz, bum, que tudo chegava em mim, no Vanderlei, né, e que aí não tinha solução, mas o que tava preparado mesmo era pra assassinar a gente, né, e nós entendemos isso de vários modos, então, nós voltamos, o quartel tava cheio, a gente só foi limpando a cara de todo mundo, né, não, mas isso aí até me tocou da casa dele, o outro não sei o quê, e assim foi indo, até chegar o momento que, como eu falei, que o Lamando me espancou, mas me espancou ele, os outros, juntar dois, três, combater, tudo bem, né, e eu tava jogada na cera, de bruxo, porque eu não conseguia ficar sentada nem em pé, né, de bruxo, quando a irmã Maurina entrou, trouxeram ela pra cadear comigo, então, eu olhei aquela senhora, era uma senhora, né, porque ela não usava o hábito, mas tinha toda a roupa mesmo de uma mulher, uma senhora, e falei, nossa, o que que você tá fazendo aqui? Quem que é você? E eles, fala que conhece, fala que conhece, já espancando quase que uma luz, né, e ela falou, não conheço, nunca vi essa moça, porque realmente eu nunca fui. Com eles, no Lar Santana, cada um de nós, por segurança, tinha a sua parte pra fazer, não tinha que xeretar na de ninguém, e não tinha que passar também o que tava sendo feito, por uma questão de segurança, então, eu não sabia dela, né, o Mar Lourenzato, se a gente trabalhava, ia pra tudo quanto era cidade, junto, porque ele era da igreja, então, ele abriu um campo muito grande pra gente. Então, a irmã Maldina foi levada, e a gente escutava uns gritos, né, porque nós ficamos na sala da banda, porque não tinha, o quartel não tinha nada pra ajeitar, muitos preços, anos, e cada dia tinha mais, e chegou um ponto que o nosso menino ficava algemado dentro de um carro de polícia, no estacionamento, ou dentro do próprio prédio, não tinha onde guardar, né, assim, então, a sala da banda ficava na frente da sala de tortura, né, a sala de tortura, e a gente ouvia, e eu falo pra vocês, eu preferia estar lá dentro, sendo torturada, do que escutar as pessoas que gritavam, que, assim, dói mais na gente, dói mais. E, às vezes, eu batia na porta, e o carcereiro vinha e falava, cara, na boca, daqui a pouco isso a gente pegar também. E errado, né? Então, aí a irmã Maldina passou a ficar com a gente. Era a Lázara, que era mãe do meu sobrinho, mas meu irmão não casou com ela, que, uma noite, deixou um camponês de sertãozinho dormir na casa dela. Como ele foi barbaramente torturado, e quase não tinha o que falar, ele levou a polícia na casa da Lázara, aí eles prenderam ela como terrorista. E eu tava na Operação Bandeirantes. Quando a gente voltou, e que eu via menino frejendo, o céu que loucura, e falei, falei, e enchia a paciência até, que soltaram ela depois, mas aí eu tenho que contar da saída dela. A Leila, porque era noiva do Djalma, e o Djalma, aquele seu juiz, escreveu um diário da guerrilha, onde ele estava, mamamia, escreveu tudo, inclusive da paixão dele, pela Leila, por não sofrer, é, assim, muito, nós erramos a esquerda. Muita coisa foi descoberta por estar registrado, né, escrito, e até às vezes relatado, lista de contribuinte, lista de tudo. E essas listas iam também caindo, porque quando eu entrava numa casa, principalmente um terrorista, eles destroçavam tudo, gente, e ali eles acabavam achando um milhão de coisas, né. ali, então, a irmã Maurina, depois que foi interrogada, fechada, tudo, ela veio com a gente ali, na sala da banda, né, e a gente não entendia o que que era, mas irmã, o que que é, o que que não é? é, e eles tiravam ela e torturavam, e ela vinha chorando, sim. E aí, o Mantilde, por favor, repete o nome do monstro, que estuprou ela, ela foi estuprada. Eu dou o Luzon de Silvio. Ele meio esloido, de olho azul, mais baixinho, talvez do que ela, né, se fala, é um pouquinho mais alto que ele, não é de Sara. Não, não é de Sara. Não sei, tem desculpa, eu tenho perguntas. que nós vamos fazer isso junto, né, porque, então, a gente estava nessa pequena cela, cada horinha uma, mas geralmente era eu, o irmã Maurina, né, e o militar. Algumas vezes antes, eles até tentaram também ter relação comigo, né, com essa menina. O Cacilvo via agarrando a Leila, que era a noite do Djalma, tá, e a gente sempre se defendeu. Mas, ele tirava a irmã da cela, e ela, quando voltava, sempre estava assim, chorando, falando que ele agarrava ela, que ele dizia que estava longe da mulher dele, porque ele era de fora, claro, sem vergonha era de Pirassununga, do batalhão de Pirassununga, que sempre desceu até na espaciada pra rebentar com a gente, né. E que ele sentia muita falta da mulher dele, e que ele precisava de carinho, e abraçava ela, e passava a mão, e queria por toda lei que ela tivesse relação com ele. Ela não falava da relação, mas ela chegava sempre assim, desesperada com aquele homem. E ele era tão esperto que ele tirava ela à noite, porque à noite não tinha o resto dos torturadores pra ver o que que ele tava fazendo. e talvez nem tenha, não tava alerta pra isso, porque também ele tirava esse menino, punha na bacia de água, nu, e dava choque na bacia e dava risada. Mesmo nós. Às vezes ele batia, torturava e não perguntava nada. Bom, e aí, então, chega o momento que a Nancy Marieto vai presa. O pai dela, o Marieto, era daqueles comunistas assim, de pai e mãe, desde a encarnação anterior. A família inteira, ele tinha sido preso, trazido com outro companheiro mais velhinho nosso, pra UBAN, né? E depois retornou. Porque eles seguraram tanto, e eles eram da LN, ligado com o Mariguel. E eles eram daqueles aí, mesmo comunistas, que não falaram nada e voltaram pra Ribeirão. Agora, a Nancy foi presa porque ela fazia, a filha dele, ela fazia parte do jornal Berro quando começou. Mas depois, conforme nós tomamos a direção da luta armada, ela talvez tivesse ido pra LN, mas ela não tava mais com nós. E a gente estudava junto em farmágio, na faculdade. A hora que eu vi ela, eu só falei, Nancy, vai bem alto. E ele que tava ali. E Nancy, que que você tá fazendo aqui, menina? Canto? Aí ele falou assim, é, é tua companheira aí de luta armada, né? De guerra. Feito jeito nenhum. Ué, mas da onde você conhece ela? Ou do hospital das clínicas, da escola de enfermagem. Essa Nancy aí tem que ir embora. E a irmã Maurina, por ali. E aí, nós duas assistimos como era a cena, que ele agarrava, que ele falava da mulher dele, e ele queria agarrar nós também. Mas o objetivo dele era em cima da irmã. Assim, uma coisa obsessiva. Tá? E depois, ele mandou-na-se embora com a graça de Deus, que ela foi, pegou o pai dela, a mãe e o irmão, fugiram, passar o resto da ditadura na clandestinidade e nunca mais foi preso assim. Ela acabou indo pra Itália, casou com um comunista lá. Mas assim, ai meu Deus, só assim. Mas aí, então, eu contei disso, pra vocês terem a ideia do que que era. Teve, em seguida, uma noite. Não, eu queria contar antes do soldadinho. Que o soldadinho que fazia o tiro de guerra, ficava no quartel. Eles assistiam a missa do Lar Santana e adoravam a irmã. Quando eles viam esse cara assediando ela, e ele fechava a porta, eles iam lá e abriam a porta, tentando proteger a irmã. Né? Uma coisa que é importante assim, pra gente saber. E, então, tem a noite que ele entra na nossa cela, tira a irmã Maldina e leva ela e eu, a Lázaro e a Leila, desesperado, pensando, sabendo, sem poder, assim, sem poder fazer nada. Nada, só esperar. Foi a pior noite, porque ela chegou na madrugada, descomposta e chorando, totalmente perturbada e chorando, chorando, chorando. Desesperada. Desesperada. E nós, em respeito a ela, não perguntamos nada. Nós ficamos em silêncio, respeitando a dor dela, calculando que era isso mesmo. E aí, então, eu peço pra você, né? Feliz. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e já me desculpar. Eu te estou com uma certa dificuldade. Não tenho só nada, não tenho uma relação que ele vai para começar o depoimento. Eu só queria começar uma sessão muito especial, muito especial, demorou muito tempo. E eu queria que não houvesse nenhum movimento na sala. Às vezes, a pessoa tem um máximo de emoção e as pessoas estão conversando, rindo e tal. E eu queria pedir pra quem quiser fazer esse tipo de comentário, então, faça lá fora. Liguei, obrigada, filha. Eu vou prospeitar o nível e a seriedade dos exemplos. O que eu falei dessa forma tão agradecido. Mas, hoje, eu queria te pedir pra quem estiver desconcentrado do que está sendo dito na mesa. Porque é uma coisa muito importante, muito difícil. Eu deixo até de falar. Eu só queria... Eu só queria só de falar uma coisa. Aquele depoimento, a irmã do idioma estava aqui. E, evidente que ela foi embora disso. Eu gostaria de considerar a sua escrita sobre o idioma. da juventude do menino que a gente trabalha na época. E que nós erramos, eu acho que o nosso poder é... 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 Quem é o homem é quem estava do outro lado, né? Eu só queria fazer essa correção. A gente continua o interesse total. Bom, já peço desculpas de mão pela emoção. Vou tentar resumir a forma como eu cheguei a Madre Maurina. Eu era uma jornalista recém-formada. Eu me formei em 76 e em 1977. Eu vim de Minas. Me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora. E, imediatamente após a formatura, eu fui pro Rio de Janeiro. E comecei a vida como freelancer. E eu contribuía com o Jornal Co-Jornal, que era uma cooperativa de jornalistas gaúchos. E recebia as edições. Em uma das edições, logo no início da minha profissão, trazia a história de vários guerrilheiros. E fazia a citação à história da Madre Maurina. Dizia que era uma freira que tinha sido presa, estuprada e, provavelmente, teria ficado grávida na tortura. Naquele momento, eu elegi essa história como a história da minha profissão. Todo jornalista, Sônia, tem uma pauta que ele quer realizar. Alguns querem entrevistar o Chico Buarque, outros querem fazer uma entrevista exclusiva com a Rainha da Inglaterra. E a minha meta era ir atrás da história da Madre Maurina. Em 77, as coisas ainda estavam pegando fogo. E eu fiquei à espera do momento que eu pudesse começar a averiguar o que estava se passando no país. Sempre que eu esbarrava em alguém da igreja, em alguém ligado a presos políticos, eu contava a história da Madre, perguntava se havia um caminho como chegar a ela. E fui captando dicas aqui e ali, até que fui entrevistar o Frei Leonardo Boff, que estava lançando um livro no alto da Boa Vista, na casa dele. Ele me disse, olha, se tem um caminho é a Áurea Moretti, que foi presa junto com ela. E me deu o telefone da Áurea. E esse foi o passaporte para que eu chegasse realmente, de fato, a essa história. Eu dei vários telefonemas para a Áurea. Isso já era o ano de 93. E conversamos muito. A Áurea me contou a própria história, a história dos companheiros dela. E me dizia, olha, eu vou tentar saber para você como chegar a ela. Até que um dia eu liguei e a Áurea falou, olha, um jornalista aqui de Ribeirão fez uma entrevista com ela. O Luiz Eplac. E me deu o telefone do Luiz Eplac. E ele foi muito generoso. Me passou os contatos da Madre. E eu liguei. E ela me atendeu. E, como de costume, disse, não posso falar sobre isso. E eu dei muitas voltas, insisti, desculpem, mas ela realmente ficou irredutível. E eu, mais uma vez, guardei aquela frustração. Mas eis que o Nilo Batista, vice-governador do Rio na época, liberou, abriu os arquivos do DOPS e da Polícia Política no Rio. E transferiu a documentação toda para o Arquivo Nacional. Então, eu comecei a pesquisar gavetas, gavetas, gavetas de documentos, até que um dia eu cheguei ao processo da Madre. E, bom, difícil dizer o que foi aquele achado naquele momento. Principalmente porque, na época, apesar de ser permitido reprodução, o arquivo estava impedindo que eu fizesse cópia do processo. Ou me tomaram, na verdade, aquela pasta e disseram, isso não é para jornalista ter alcance agora. Não dá para ser. E eu descobri que a chefe da sala de consulta do Arquivo Nacional, na época, era a Isabel Falcão, sobrinha do Armando Falcão. E a negativa não era, do ponto de vista jurídico, legislativo, o que fosse. Era uma negativa da sobrinha, que estava protegendo a imagem do tio, que tinha estado metido até as orelhas nesse processo. E, ao tomar conhecimento disso, desse parentesco, vocês podem imaginar, a sanha de um repórter triplica isso. E eu disse, vou tirar esse processo daqui. E comecei, de forma não muito ortodoxa, a convencer funcionários do arquivo a que copiassem o processo. E eu consegui, de posse da cópia do processo, eu então publiquei no Jornal do Brasil uma matéria que o Manuel, irmão da Madre, participou, a Áurea também deu depoimento e o Dom Evaristo. E, chegando ao processo, eu consegui chegar à Madre novamente. E isso foi muito importante porque não só a história da Madre estava relatada toda no processo de uma forma muito clara e muito impactante. As idas e vindas da história da Madre era uma coisa surpreendente para qualquer pessoa, que foi principalmente por uma jornalista que há tanto tempo buscava essa pauta, como também o depoimento do Dom Evaristo, da Áurea e do Manuel. Imediatamente eu liguei para o convento e, da forma mais surpreendente, a Madre me atendeu ativa, tranquila e disposta a falar. E, já que ela estava tão aberta dessa vez, talvez pelo avançar da idade, eu disse, Madre, então posso começar a gravar? Nós podemos começar a conversar? Ela falou, olha, tem um porém, eu preciso pedir autorização às irmãs franciscanas da Imaculada Conceição, que me abrigaram e a quem eu devo satisfações. Amanhã você me liga às quatro da tarde que a gente vai fazer essa entrevista. E aí, não sei, talvez com aquela pulga atrás da orelha que todo repórter tem, eu falei, vai que amanhã, sei lá, desaba o mundo e eu não consigo falar com ela, eu vou esticar essa conversa. E aí eu falei, Madre, já se passaram tantos anos, a senhora já está com uma idade avançada, na época ela tinha 78 anos. Eu não queria desligar sem fazer um pedido à senhora, em nome das mulheres desse país, em nome das... das mulheres da minha geração, que lutaram pela liberação sexual, que passaram as acruras da ditadura. Eu não queria desligar sem fazer uma pergunta que eu gostaria que a senhora respondesse da forma mais sincera, porque a senhora não estará apenas ajudando uma jornalista. A senhora estará elucidando para a sociedade, se eu puder contar isso amanhã, até onde foi a ditadura, até onde eles não respeitaram os limites, os valores morais, cristãos e femininos. A senhora foi estuprada, a senhora engravidou, e aí ela fez uma pausa e disse, isso aconteceu, mas eu pedi muito adeus na hora que não tivesse consequências. Eu falei, então a senhora confirma o estupro. Ela disse sim, mas não a gravidez. Eu falei, ok, madre, amanhã então conversamos no horário combinado. Bom, eu desliguei o telefone, pulei, liguei para a Áurea, choramos muito no telefone. Choramos uma meia hora, foi um longo telefonema, e eu não consegui dormir na expectativa do dia seguinte poder finalmente realizar aquela matéria que eu vesti tantos anos. Na hora combinada, eu liguei para o convento e encontrei uma outra madre, maurina, frágil, com uma voz que parecia sair do pé. Ela me disse, olha, eu sinto muito, mas nós não vamos poder ter aquela conversa. Eu falei, madre, mas a senhora concordou? Eu já vendi para o meu editor a pauta, a ideia, já está tudo esquematizado, eu não posso mais ficar com um buraco na página. Todos aqueles argumentos que o jornalista usa. e ela disse, olha, não, eu não posso, não que eu não quisesse, porque eu acho que está na hora da sociedade saber, realmente, como você disse, até onde eles não tiveram limite. Mas eu estou impedida. E aí, tomaram o telefone da mão dela e uma pessoa se apresentou como a Madre Marlene, a provincial da ordem daquele convento. E ela gritava comigo, você, por favor, deixa a Madre em paz. Ela sabe que ela não pode falar sobre isso. Existe um trato para que ela permaneça no convento. Ela sabe que, se ela falar sobre isso, ela está na rua. E nós não vamos permitir essa entrevista, deixa a Madre em paz. Ela já sofreu demais. Eu falei, olha, exatamente, agora a senhora tocou num ponto. Ela já sofreu tanto que ela não merece ser tratada dessa forma, com tamanho de respeito. Ela já teve a vontade dela aviltada várias vezes. E o que vocês estão fazendo com ela é cárcere privado, e eu vou denunciar isso. E então reuni todo o processo e resolvi que eu faria essa matéria com aqueles fragmentos de conversa que eu havia tido. Liguei para o Dom Evaristo. Antes de desligar, peraí, a gente tem lápis de memória, desculpa. Eu disse, Madre, a senhora não precisa me dar entrevista. Eu pedi à provisão que passasse o telefone de novo para ela. Ela relutou. Eu falei, eu não quero entrevistá-la. Eu quero ler um documento para ela e eu acho que ela tem esse direito. E ela falou, eu vou ficar na extensão. Eu falei, pois é bom que a senhora fique, porque aí a senhora toma conhecimento da dor que essa mulher passou. E eu comecei a ler para ela o bilhete do Armando Falcão, dizendo que ela não podia retornar ao país, que apesar da justiça ter permitido isso, que ele decidia que não. E eu li toda a documentação, idas e vindas judiciais a respeito dela. Quando eu terminei, eu perguntei, Madre, a senhora quer acrescentar alguma coisa? Ela disse, não, eu só quero dizer que você pode publicar o que você tem e que eu perdoo a todos eles. Eu quero que Deus esteja com eles. E desligou. E eu queria, então, passar para vocês o número do processo da Madre. É o MJ 56773-71, que se encontra arquivado no Arquivo Nacional e agora à disposição de todos. Eu gostaria de ler que em seguida eu liguei, sim, agora, para o Dom Evaristo e pedi que ele me contasse, de uma vez por todas, como tinha sido a negociação da saída da Madre do país. Eu disse, Padre, a gente sabe que houve o estupro, ele disse, a senhora que está dizendo. A gente sabe que há uma suspeita de gravidez, a senhora que está dizendo. Mas a gente não sabe por que ela foi parar no México. E o que se sabe é que a igreja colocou o dedo nisso. E ele, então, negou. Eu tenho aqui a fala dele que desmente a negociação da igreja. Eu vou ler um trechinho para vocês. O cardeal aproveita para desmentir que a escolha do nome de Maurina Boste da Silveira na lista de presos trocados pelo cônsul do Japão tenha sido feita com a participação da igreja. Não foi. Está na hora de acabar com as mentiras e boatos que rondam esse episódio. Penso que a inclusão de seu nome na lista de trocados pelo cônsul japonês se deve aos próprios militares. Eles queriam, naquele momento, demonstrar para a opinião pública o quanto a igreja estava comprometida com a causa. Essa foi a forma de desmoralizar os religiosos, exibindo-os como terroristas e uma espécie de vingança. Ela era mulher e freira. Isso chamava atenção mais que tudo. Era como estarem dizendo, olha, precisamos agir, pois até as freiras já estão metidas nisso. Sou favorável a que se publique tudo isso para darmos a ideia precisa aos jovens e à sociedade em geral de até onde eles foram capazes de desrespeitar as leis e aviltar a dignidade humana, sugeriu. Eu então disse, fiz com ele, adotei com ele o mesmo método que havia adotado com a freira. Eu disse, olha, eu vou ler para o senhor, já que o senhor iniciou a conversa dizendo que é o que eu estou dizendo, eu agora quero que o senhor ouça as palavras da Madre Maurina e não a minha versão. Isso ela escreveu, está documentado, está na minha mão. E eu comecei, vocês por favor tenham paciência, que eu acho que vale a pena, que a carta dela na íntegra denunciando as serviças a que ela foi exposta. São as palavras dela exatas, abre aspas. Excelentíssimo senhor, ela escreveu essa carta em 17 de 12 de 69. Um pouco depois, ela foi presa no dia 25 de outubro de 69. Ela escreveu essa carta em dezembro daquele mesmo ano. Na época o ministro era o Alfredo Bussardi, que era o ministro do Médici. Ministro da Justiça. Excelentíssimo senhor ministro da Justiça, invocando a Deus como testemunha de verdade de minhas palavras, venho relatar a vossa excelência as torturas a mim infringidas por agentes da Polícia de São Paulo com a aquiescência de delegados de Ribeirão Preto. Confesso não ser fácil, mas o farei para que vossa excelência tome providências no sentido de evitar para o futuro que pessoas inocentes sofram injustamente. Fui conduzida ao quartel militar de Ribeirão Preto às 14 horas do dia 25 de outubro, julgando que se tratasse apenas de uma declaração. Depois de quase meia hora de espera, começaram os interrogatórios a respeito do movimento. Oito ou mais agentes da Polícia Paisana rodearam-me. Comecei logo a falar sobre o que sabia do movimento de juventude existente em minha casa, pois ignorava o tão falado terrorismo. Foi através dos elementos que me interrogavam que aprendi o que era terrorismo. Não me foi possível continuar, pois me interrompiam a cada instante, com gritarias e ameaças, usando uma terminologia a qual me sinto envergonhada de repeti-la. Aspas Você sabe que os amos de tortura, mas para você não é difícil suportar, porque a vida das freiras já é uma tortura. É tão cínica. Como pode se fazer de tão inocente sua freira dos diabos? Você não é filha de Deus? Fique sabendo que teremos o prazer de prender bispos e padres. Não pense você que eles poderão te livrar. O que você tem nos joelhos são cicatrizes de tanto rezar. E por que não reza agora? Não adianta mais, você não é mais virgem. Vamos fazer um exame ginecológico. Jogou o hábito fora. Ótimo, podemos fazer de você o que queremos. E davam risadas sarcásticas. Até aquele momento silenciei, escutando tudo aquilo, sem compreender o significado. Em seguida, doutor Fleury perguntou-me. Você é amante do Mário Lorenzato? Responda afirmativo. É o suficiente. Estará resolvido. Vai me dizer que é diferente das outras. Jamais poderia afirmar uma tal mentira. Insistiram muito nisso. Foi então que ligaram a máquina de choques e se divertiam às minhas custas. Os fios foram ligados nos indicadores das duas mãos. A corrente elétrica causava um estremecimento em todo meu corpo. Ligavam e desligavam por alguns instantes. Apareceu naquela sala um sargento dando ordens para que todos se retirassem dizendo Sou eu quem vai conversar com a irmã. Vou deixá-la por enquanto por conta desses dois rapazes. Ficamos ali quase uma hora na expectativa de alguma coisa. E depois fui conduzida para a cela juntamente com duas moças. Estas pertenciam ao grupo de terroristas de Ribeirão Preto. Uma delas a Áurea aqui do meu lado. Isso não está na carta, obviamente. Não as conhecia. Foi neste grupo que me incluíram, como se também eu fosse terrorista. Tal ideia, a meu respeito, foi divulgada irresponsavelmente pela imprensa. Como religiosa, acostumada a uma vida organizada em ambientes de respeito, muito me custou-se portar das dez horas até muito tarde da noite. De um lado, os soldados repetindo termos grosseiros e insultos de baixo calão, os quais acham de serem indignos de serem colocados aqui. E de outro, localizavam-se a famosa sala de interrogatórios, onde continuamente ouviam-se os gritos lancinantes dos rapazes torturados e os barulhos de espancamento. Causava-me ainda maior pavor o dignitar das chaves que abriam as portas a fim de conduzir a qualquer momento um de nós para novos interrogatórios. Foi assim que, depois da meia-noite, fui sobressaltada com o chamado para novo interrogatório. Fui levada à presença de uma pessoa meio loura, de olhos azuis, de estatura média. Não posso precisar bem, disseram que era um sargento. Perguntei o seu nome a um dos rapazes e a resposta que obtive foi não interessa, é um doutor. Eles se chamavam de doutor. Vestiam-se rapazano e usavam apelidos. Suponho que para fugirem a identificação diante das pessoas a que torturavam. O referido Sr. Louro, entregando meu revólver, ordenou que eu o matasse se ele não fosse católico. Achei que estivesse meio bêbado. Podia sentir o repugnante cheiro de álcool. Tive pavor de ficar em sua presença, mas fui obrigada a permanecer com ele ali, fechada naquela sala pela noite adentro, atormentada por suas provocações, entre outras coisas, e dizia Irmã querida, posso te chamar de irmã, não é? Eu te quero muito. Vem pertinho de mim, pelo amor de Deus. Fala tudo. Eu quero te dar uma colher de chá, ou melhor, dar-me uma colher de chá. Eu tenho pena de deixar-te nua na presença de todos. É chato pra mim. Vamos, me dá uma colher de chá. Pensa que eu estou há dias longe da minha mulher. Enquanto dizia tudo isso, me abraçava, tentava esfregar suas mãos nas minhas e procurava tocar os meus joelhos. Eu sentia uma repugnância terrível e não via a hora de livrar-me daquele homem. Existia pra que eu me confessasse conhecedora do movimento. Porém, a única coisa que eu poderia achar-me culpada, era o fato de ter mandado queimar os panfletos encontrados no burão da minha casa. No momento, foi essa atitude que me pareceu mais acertada. Depois do ocorrido, foi que refleti melhor, chegando a concluir que teria sido mais acertado entregá-los à delegacia. À altas horas da noite, fui retirada da presença daquele homem e conduzida pelos dois rapazes à minha casa a fim de indicar o local onde mandei queimar os panfletos. Voltando ao quartel, o interrogatório continuou com aquela mesma pessoa, sempre com atitudes provocantes, carícias dissimuladas. Sentou-se desprecentemente sobre a mesa, ordenando que eu me aproximasse dele. Era mais de três horas da manhã. Senti-me completamente atordoada, sem condições de coordenar as ideias. Colocando as mãos com força sobre os meus ombros, aquele homem perguntou-se, você é socialista? O meu ideal é religioso e por ele hei de trabalhar até o fim da minha vida. Ninguém poderá modificá-lo, pois minha promessa foi feita a Deus e não aos homens. Felizmente, encerrou aqui o interrogatório para continuar no dia seguinte, dia de Cristo Rei, 26 de outubro, se eu tivesse algo para dizer. Domingo à noite, fui conduzida para a cadeia de Cravinhos, onde permaneci 25 dias incomunicável, apesar da insistência de meus irmãos vindo de Goiás e Minas Gerais para obterem. Notícias minhas não permitiram que nos comunicássemos. Nem tão pouco foi permitido a minha superior provincial falar comigo ou mesmo localizar o meu paradeiro. Tive a impressão de estar abandonada por todos pela minha família de sangue e pela família religiosa a qual pertenço há mais de 20 anos. Outro tormento foi a falta de assistência religiosa. Por duas vezes solicitei a presença de um sacerdote para levar-me o sacramento da Eucaristia. Não permitiram dizendo. Também isso faz parte do castigo. Somente no dia 18 de novembro, depois de muita insistência, permitiram que por 10 minutos, na presença de 4 policiais, eu pudesse falar com meu irmão. Imagino que o senhor, Padre Vicente. Dias depois, pude ver a madre provincial por alguns minutos, também sob a vigilância de policiais. Conduzida a ribeirão preto, a fim de prestar depoimento, sendo interrogada pelo Dr. Lamano, um dos delegados regionais, tratou-me grosseiramente, dando-me pancadas no rosto e querendo forçar-me a dizer o que eu não havia feito. Não me foi possível esclarecer nada. Tudo era na base da gritaria e da pancada naquele interrogatório. A certa altura, o referido delegado gritou. Veja se você não vai esquecer-se do seu Deus. Agora vá apanhar juntamente com o rapaz seu protegido. Trazendo o rapaz à minha presença, o delegado intercalava as perguntas pancadas no moço e ingue. Eram tapas no rosto que me deixavam completamente surda. Aqui tem, vossa excelência, um relatório que lhe apresento como desencargo de consciência. Espero com ele estar contribuindo para que outros não venham a sofrer os vexames e maus tratos a mim, dispensados. Como brasileira e cristã que sou, gostaria imensamente que fossem usados métodos eficientes na aplicação da justiça, inspirada na ciência e, sobretudo, no respeito à dignidade humana criada que foi a imagem e semelhança de Deus. Eu não consegui terminar a leitura da carta para o Dom Evaristo. No terceiro parágrafo, ele começou a soluçar do outro lado do telefone e me pediu, por favor, senhora, para. Quando eu comecei a descrever aquela parte das carícias que ele passava a mão nos joelhos, ele disse, eu já ouvi o suficiente. Eu falei, então, agora, o senhor concorda em falar ou o senhor acha que a igreja pode se manter em silêncio diante disso que se passou? O senhor vai ser conifente? Dom Evaristo, ainda muito afogado na emoção, começou a falar e disse, ok, pode gravar, eu estou te dando uma entrevista. Eu acho que é meu dever falar de uma vez por todas sobre isso. Eu vou ler o trecho da reportagem porque eu acho que é o que eu tenho de mais contundente. Dom Paulo desmente a gravidez e afirma categoricamente que por duas vezes esteve no México com uma orina e teria percebido as mudanças físicas na freira caso isso tivesse acontecido, mas pela primeira vez admite as serviças. Não negarei as evidências das serviças sexuais, pois isso fica demonstrado na carta dela e no depoimento das presas que estavam com ela em Ribeirão e também passaram por esses horrores. Mas posso garantir que ela não engravidou, pois ela jamais cometeria um aborto que não é permitido pela igreja. Estive com a irmã todos os dias na prisão enquanto ela esteve em São Paulo e fui duas vezes ao México visitá-la, acompanhar o seu processo de adaptação. E isso não é coisa que não se perceba. Nunca a encontrei diferente da sua aparência normal. Sobre as serviças, conforme já disse, ela deve ter ficado constrangida de me contar, mas ao arcebispo cardeal da cidade do México eu tenho a impressão que ela contou, pois era um homem de muita idade em quem ela confiava. Segundo Dom Evaristo, o cardeal mexicano pediu várias vezes que tivessem cuidado com a madre e que a poupassem ao máximo, pois ela havia sofrido demais no Brasil. Aspas. Ele nunca entrou em detalhes, mas dava sempre essa dimensão do seu sofrimento. Ouvindo esse relato, eu não tenho mais dúvidas. O assombro do meu colega mexicano, que agora me foge o nome, um religioso que a acolheu com muita bondade, tinha a ver com isso com certeza. Para mim, ela jamais mencionou nada e eu a respeitava nas suas reservas. Nunca perguntei. E quando eu disse a ele o que havia se passado com a irmã no convento e sobre o telefonema interrompido e os gritos da provisão, ele se pronunciou dizendo que... Deixa eu achar o trechinho aqui... É isso. Muito obrigada, Manoel. O cardeal disse que estava na hora de acabar com os pudores daquelas freiras, que aquilo era um moralismo e que elas deviam permitir que a madre falasse para que as novas gerações tivessem aquela lição daquele sofrimento de uma freira desrespeitada na sua integridade, na sua reserva. E eu acho que foi bastante elucidativa a entrevista do Dom Evaristo. E eu quero ressaltar e destacar aqui que no processo da Mademaurina existe uma carta do Dom Evaristo datada de 3 de fevereiro de 76 e várias outras. Eu não trouxe todas. Eu quero deixar registrado aqui que eu estou entregando as cópias dessa documentação à Comissão de São Paulo para que isso fique documentado. E em uma dessas cartas, Dom Evaristo diz, na qualidade de bispo da igreja católica, sempre tenho tido em grande consideração o atendimento aos religiosos consagrados ao serviço da mesma igreja. Assim é, pois, que lhe declaro. Essa carta ele endereçou ao meretíssimo juiz da 2ª Auditoria Militar, Nelson da Silva Machado Guimarães. Assim é, pois, que lhe declaro que a irmã Maurina Bosch da Silveira continua religiosa da congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição, residindo atualmente com as Irmãs da Congregação de São José de Leon, no México. Declaro outro sim que eu mesmo tive a oportunidade de visitá-la por duas vezes no México e com ela conversar, demonstrando-me a mesma irmã o seu firme desejo de retornar ao Brasil e continuar seus trabalhos apostólicos em sua congregação religiosa, estando igualmente disposta a responder à autoridade brasileira sobre suas atividades. na firme confiança de que Vossa Senhoria fará o possível para que esse desejo da irmã Maurina se concretize, subscrevam-me com os meus agradecimentos e os protestos de respeito e consideração de D. Paulo Evaristo Arnes, cardeal ser bispo de São Paulo. E ele enviou várias cópias, várias vezes, várias cartas, nesse mesmo sentido. Então, eu queria deixar registrado, por questão de justiça, que D. Evaristo intercedeu em favor da amada Maurina, várias vezes. Agora, eu queria fazer, desculpe se estou me alongando, mas eu acho que são documentos e é preciso que isso fique registrado, que isso aqui é a história dela. Não são suposições, não são ilações. É tudo que aconteceu com a Madre, do ponto de vista dos órgãos de repressão, das pessoas que intercederam por ela. Então, acho que esse diálogo de documentos faz, pela primeira vez, sentido, faz fazer sentido a história da Madre Maurina. do gabinete do ministro, assessoria especial do ministro, em 1971. Em julho, para vocês terem uma ideia das injustiças cometidas contra a Madre Maurina, em julho de 1971, o juiz da segunda auditoria da segunda comissão de justiça militar em São Paulo, dirigiu-se a este ministério solicitando providências para que o governo entendesse justas e apropriadas com relação à cidadã brasileira Maurina Bosch da Silveira, religiosa da Igreja Católica Romana, banida do território nacional por decreto nº 66.319, de 14 de março de 1970, publicado no Diário Oficial do mesmo ano. É que o Conselho Permanente de Justiça do Exército, naquela auditoria, decidir a, por unanimidade de votos, manifestar a conveniência de ser aquela religiosa autorizada a regressar ao país para responder ao processo em que é indiciada com mais 48 pessoas. Em resposta ao juiz auditor, em 6 de agosto de 1971, isso foi mandado em julho, a protelação era uma arma da repressão. É preciso que isso fique muito claro. Os processos tramitavam lentamente, muito mais lentamente do que hoje, que já é moroso, em função de prolongar o sofrimento dos que estavam presos. Em 6 de agosto de 1971, o então ministro Alfredo Buzayde dizia acatar o interesse do Conselho pelo regresso da banida, mas considerar imprescindível para que possa o governo federal cogitar a revogação do seu banimento, que haja uma atual manifestação da vontade da interessada nesse sentido. E ela, então, envia outra carta, reiterando sua vontade de voltar e responder da maneira que fosse, pelos atos que cometeu. Nesse ponto, eu queria fazer uma observação minha. Eu vou discordar da nossa companheira, da minha colega jornalista Laura. Madre Maurina não foi ousada. Ela agiu por gesto de humanidade, por consciência da necessidade daquele momento em ajudar o próximo. consciente, conscientemente, ela desviou vários quilos de leite em pó para a família de presos, para ajudar na alimentação de crianças que tiveram pais detidos pela repressão e que não tinham que comer em casa. Ela não foi usada. Ela não foi usada. Ela usou aquele sistema que ela possuía para fazer o que ela sempre fez, ser humana, seguir as orientações da igreja de amor ao próximo. Continuando, em ofício de 22 de novembro de 71, o juiz encaminhou ao ministro carta do próprio Púlho da Madre Maurina de novo. Em abril de 72, outras cartas da Maurina foram anexadas ao processo. A consultoria jurídica manifestou-se, através do assessor Oliveira Bela, pela permissão do retorno da banida. Em todas as instâncias, Madre Maurina teve acatado seu pedido. Todas. essa documentação protelada, arrastada, essa troca de carimbo para cá, carimbo para lá, tramitou nos gabinetes de Brasília até 1976. Nesse ano, inconformado, o chefe do gabinete do ministro Armando Falcão se indignou e emitiu um documento dizendo que não havia mais como protelar aquele processo e que ele pedia que alguém ouvisse os apelos da Madre Maurina. E, a essa altura, o que o governo fez foi enviar ao SNI todo o processo. Aliás, pediu a folha corrida prontuário da Madre enviar ao SNI para que, diante do seu prontuário, o SNI, então chefiado por João Batista de Figueiredo, se pronunciasse sobre a conveniência ou não de repatriar a Madre Maurina. O SNI se pronuncia e aponta lados A e lado B, pontos positivos e pontos negativos. Do ponto de vista positivo, o SNI apontou que seria uma forma do governo demonstrar sua benevolência e magnanimidade. demonstrar o quanto ele era humano. Do ponto de vista negativo, é que ela iria voltar e se transformar numa Marte e, então, estaria dada a partir da largada para a campanha da Anistia. Os trâmites cessaram quando o Armando Falcão, então ministro da Justiça, em 1976, enviou ao presidente Kaiser uma última consulta, juntando esse diagnóstico do SNI, mas, à margem disso, ele anexou um bilhete de próprio punho. Eu tenho que achar isso aqui, dentro da minha desorganização. Eu grafei aqui, grifei, aliás, para deixar que eu... É importante eu ler o que ele escreveu. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Está aqui. 76. Eu disse na minha reportagem publicada, então, em 2003, que foi bastante para que Falcão abandonasse os aspectos positivos avaliados pelo SNI, nos quais se lê. Demonstrará ao povo tudo aquilo que eu já disse aqui. Pensou mais para o ministro Falcão um único argumento negativo apontado pelo sistema. Abrirá um precedente que poderá estimular o pedido de outros...